Olha, meu querido Almir, Pécio Lima perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, de ficar quieto. Ele que está lá no exterior participando de um evento. Você veja, ele desrespeitou a família e a memória do nosso conterrâneo ao fazer proselitismo, ao querer caracterizá-lo, não como um catarinense, mas como um representante do PL, porque disputou uma única eleição. E aí já caracteriza também o PL como partido do ódio. Partido do ódio? Mas em que contexto que ele está querendo falar em partido do ódio? Ou se assim eu poderia dizer que o PT é o partido da corrupção, da ladroagem? E isso está atestado, juramentado. Já a declaração dele, não. O que é isso, meu? Deus do céu! Ele querendo, para se posicionar e tirar vantagem no momento de desgraça, reafirmar a sua posição enquanto liderança política e dirigente partidário, lançando mão de uma tragédia. Chegou a usar o nome da Santa Paulina, misturando tudo no mesmo balaio. Onde que nós estamos? Com que autoridade moral? Ele tem todo o direito de falar o que bem entender. E nós temos todo o direito de questioná-lo, censurá-lo e criticá-lo pelo que ele fez. Foi de um péssimo gosto. Ele foi leviando com a família e com o próprio cadáver do nosso conterrâneo. Isso responde pelo nome de molecagem. Molecagem. E o Dô me perguntava Ah, o Dê-se é o nome natural para 26. Eu quero ver ele arrancar a homologação do nome dele em convenção. Quero ver com o resultado das eleições municipais, em que elegeu sete prefeitos, entre 295 e todos de pequenos municípios. Todos em municípios de pequeno porte. Eu quero ver ele vencer a corrente da esquerda, que é comandada por Pedro Kizai e por Luciane Carminati. Até porque é bom registrar. Lá em 2022, ele só foi para o segundo turno porque nós tínhamos cinco candidaturas de direita. Já falamos aqui, Moisés, Jorginho, Esperidião, Jean e Tramontim. Só por isso. Ah, porque ele estava com o Lula. Negativo. Foi pela divisão da direita. E nós não vamos ter essa multiplicidade de candidaturas de direita em 2026. O panorama já está bem claro. Eu quero ver ele conseguir arrancar uma terceira candidatura consecutiva. Ah, mas ele é amigo e compadre do Lula. Em 2006, quando o Lula foi candidato à reeleição e José Fritz era seu secretário da Pesca, o Lula falou. O Fritz, tu disputou em 2002. Agora eu quero a Ideli, que era senadora. E se tu sair da secretaria e perder, eu não vou te nomear novamente. E isso tudo ocorreu. Ele deixou, a secretaria disputou a eleição, perdeu e o Lula o trouxe de volta para Brasília. E Ideli, que era candidata de Lula, só conseguiu disputar em 2010. E aí